Bom, o que você tá fazendo? Tô apanhando aqui pra batedeira Por quê? Agora vou bater nela Porque essa massa é bem grossa Eu não faço bolo assim em geral Não sei se faltou leite, mas eu botei exatamente a medida que dizia Ela tá meio grossa, tá vendo? Mas eu acho que é assim mesmo Acho que é por causa do chocolate Porque ela tem que ficar mais grossa Mas eu posso estar falando uma bosta do mundo Porque eu não sei fazer bolo Tomara que Deus me ajude nesse momento de dor Pelo menos a Mora tá te ajudando, né? Ela tá ali bonitinha, ó Ah não, pera, ela foi embora agora Gente, gente, baunilha Isso aqui vai ficar uma delícia Vocês querem ver o caos? Vou mostrar pra vocês o caos Nossa, essa massa é muito dura Foi, tem uns negócio de chocolate mesmo, ó Eu não achava as formigas desse bolo formigueiro Mas daí elas começaram a aparecer E aí não pararam de aparecer É pra ser bom, é da Doutor Otchke Nunca mais vi comercial da Doutor Otchke Não vi mais O cheiro de baunilha tá uma delícia Sério, esse bolo vai ser o melhor bolo que a gente já comeu nos últimos tempos É muito bom O cheiro é bom Certeza A gente sempre compra aquela flecha Um nome estranho É bom também, mas não é assim Esse aqui tá muito espetacular Aí eu posso mentir que eu fiz Que é o que em geral eu faço Aí mamãe vim me visitar E daí ela diz Nossa, como a minha filha é prendada Daí eu digo Aham Mas é tudo mentira Mãe, amo você Esse tempo eu tava olhando Cadê a chave Já faz alguns meses E aí eles mostraram Uma bonequinha Uma bonequinha Que limpa o microondas Que se chamava Angry Mama Que é exatamente isso aqui E eu olhei pra comprar da China Ou aqui no Brasil No Brasil Eu achei que era 60 reais 50 reais E na China também tava caríssimo Só que ontem eu fui numa loja Que abriu aqui na cidade Sobre uma loja de decoração Ferramenta, tem de tudo lá É tipo um lojão assim Tem de tudo, bem legal E tinha ela por apenas 22,90 Gente, 22,90 Exatamente a mesma Que é vendida no Canadá Na China Em todos os outros cantos do mundo E ela é muito legal Porque você coloca água e vinagre Dentro dela Liga o microondas E aí ela simplesmente Vai soltar um vaporzinho Que vai limpar todo o seu microondas Então se tem Se tá incrustado Não, incrustado né Eu falo essa palavra errada Não sei por que Se tá incrustado De gordura Essas coisas Ela vai tirar tudo Depois você só passa um pano E sai como água Perfeito Então em breve Eu vou testar e mostrar pra vocês Mas não vai ser nesse vídeo Mas vai ser em breve Tá bom? Vai ser essa semana provavelmente Provavelmente A Bando está tomando um pau Para tirar o bolo daí Tu botou Mas ficou bonito hein Eu odeio essas formas de furo Porque não vai dar certo Cadê faca? Eu gosto de bolo assim Pra comer melhor Eu gosto muito Aí tu consegue cortar melhor A outra forma fica Não fica igual em todo ele Cozinha por igual parece Toda essa coisinha por igual Não, não Acho que agora vai Agora vai Vamos ver Só não vai se queimar Sempre me queima Isso é de praxe Prepare-se Não Não foi? O que é que eu faço? Deixa que eu faço Espera o banheiro Deixa que eu faço Eu vou conseguir Não vai tragar Ah não era pra fazer isso? É óbvio que não Vai quebrar o bolo inteiro Acho que ele está solto agora Ah, perdi Tem uma parte coladinha aqui ó Sim, aí tu quebrou Porque é óbvio que ele ia soltar fazendo isso Hum, eu achei que tu só não tinha força Não, óbvio que não Mas ficou bom ó Ah, ficou lindo Mas deu uma queimada tu viu Tu quer tentar tirar isso aqui e colocar embaixo Ou vamos cagar pro lance e vamos Não vai ficar bom Tá, então vamos virar ele É isso ou não? E o bolo ficou assim Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Infelizmente é que essa parte que morreu na guerra Mas grande parte sobreviveu Está aqui ó Muito bonito Eu que fiz Mentira, foi a mão Mas ficou uma delícia Tu não sabe o que não comeu? Eu sei tipo Só pela aparência eu sei que ele ficou ótimo Gente, tô louco por comer isso aqui Muito bom E aí